Chegando aqui agora, Pastor Marcelo Maia Marcelo do Cavaco Chegando aqui que é pra gente pegar a estrada É, vamos pegar estradão pra mandar fogo lá em Cariacica Vai ser forte, Brasil Vai ser forte, Pastor? Vai, vai ser forte Amém, Pastor Marcelo chegando aqui em casa, gente Eu tô lá de Teresó Eita, maravilhoso Até amanhã estamos em Cariacica Bradando com o varão, galera Amém, então vamos comer um peixinho? Vamos comer um peixinho Ô, Glória Aí, ó, o que nós vamos comer? Peixinho frito Hum Que mistério Peixinho Aí, Pastor Marcelo Você perdeu Hoje é festa amarraiada, o crente, hein? Jesus vai dar vitória aqui nesse lugar, hein? Me dá doera, me dá doera, me dá doera, me dá doera Êêêêêêêê Nada vai me abater Sou coberto pelo sangue Jeová está comigo Nada pode me deter Eita! Galera, já tamo aqui esperando o Mike Como sempre, né? Como sempre, sempre A hora que ele chega Olha a hora que ele chega Tá cedo Tá cedo Iluminado era na dor Fica ligado que Jesus quer dar vitória Fica ligado que Jesus quer dar vitória Fica ligado que Jesus quer dar vitória Quer te dar vitória Quer te dar vitória, ele quer sim Ele quer te dar vitória, ele quer sim Mas ele quer te dar vitória, ele quer sim Mas ele quer te dar vitória Quer te dar vitória Aí galera, estamos aqui já, quase chegando em Campos Deu uma paradinha aqui pra observar a paisagem Mentira Parada aqui pra almoçar, tudo que é isso? Morro do corpo, olha aí Olha lá mais Mais um Olha aí Fica ligado que Jesus quer batizar Fica ligado que Jesus quer batizar Fica ligado que Jesus quer batizar Mas ele vai te batizar Hoje é dia Olha aí, olha aí Olha aí, já tá pulando ali, ó Olha aí Olha recebendo atitude ali, ó Olha aí Olha aí, meu Deus do céu, é muita gente Ai Fica ligado aí Não tá dando nem pra cantar, meu filho Olha aí, meu É, galera, acabou de almoçar agora Partido para a Carecica Eita Aleluia Macumba não para crente Inveja não para crente Deus é com ele O Espírito Santo é na vida dele Sou um servo do Senhor Nada vai me abater Sou coberto pelo sangue Jeová está comigo Nada pode me deter Sou um servo do Senhor Nada vai me abater Nós estamos aqui já, ó Chegamos na igreja Acabamos de chegar Vai, Marcelo, agora Agora a gente vai pegar o cavalo ali Tá vendo? Nós vamos sair disparada lá no hotel Nós vamos tomar um banho Vamos descansar E, ó Coberto O que é isso? Não, por favor, isso é show. Oi. Chega. Vamos chegar! Aleluia! 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 Deixa, 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 deixa Eu quero ouvir Eu quero ouvir Enquanto você ama Enquanto você adora Deus visita a tua casa Enquanto você dá glória Deus visita a tua família Enquanto você dá glória Enquanto você dá glória Deus cura a enfermidade Deus cura a enfermidade Eu tenho quatro aqui hoje Conseguimos encaixar quatro Baqueta, Maxon, pegou? Maxon, pega o ICD O ICD Nós estamos assim, sabe, quase morrendo, né, nós chegamos aqui em Campos, saímos na hora do Espírito Santo, estamos no campo, agora estamos tomando café aqui, o Mike está fazendo barulho aqui, estamos caminhando, está todo arrepiado aqui, acho que é. Manda em massa, que o fogo no pé ia acabar, até gente de ministério querendo amaldiçoar, estou aqui pra dar resposta, pra quem não quis acreditar, fogo no pé é ministério, o negócio é sério, é de Jeová, mas não vão me parar, não vão me parar.